Fala aí galera, canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do lançamento da Growth, o Whey Protein aqui em caixinha, tá? Então, opção bem interessante, muitas pessoas pediram respeito de um Whey, de caixinha, tem várias, a maioria das marcas tem, né? Você encontra também, por exemplo, Yopro, Parmalat, em supermercado, tá? E agora vai ter essa opção aqui da Growth. A gente vai analisar a composição, tudo certinho pra vocês, pra ver se realmente vale a pena. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito aqui da bebida láxia de proteína da Growth, que é o Whey líquido, beleza? Vamos lá, vamos dar uma analisada, é lançamento, tá galera? Eu estou gravando esse vídeo, lançou ontem, beleza? Ó, vamos lá, vão ter três sabores, tá? Que é o sabor de chocolate, morango e baunilha, eu não tomei ainda, eu já pedi, tá? Depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês tomando, mas é lançamento mesmo, já quis fazer um vídeo bem rápido aqui pra vocês, mas depois eu vou falar a respeito de sabor num outro vídeo, beleza? Beleza? Chocolate, morango e baunilha, beleza? Tá saindo 6,30 a cada, tá um preço muito bom, geralmente no Yopro, no da Parmalat, você acaba pagando uns 9 reais, 10 reais, então acaba valendo a pena, que tem 15 gramas também, assim como a maioria das bebidas de Whey aí, beleza? Vamos dar uma analisada na composição, tá? Que isso é bem interessante a gente analisar. A gente já sabe que nessas 250 ml tem 15 gramas de proteína, mas vamos ver o resto, tá? Sempre vai ter outras coisas também. Então, ó, aqui vai ter a composição, eu vou falando por sabores, tá? Mas não vai mudar muita coisa não, questão de proteína é praticamente a mesma coisa, eu acho que é até a mesma coisa, ó, 15 gramas, 15 e 15, beleza? O que vai mudar vai ser gordura e carboidrato, mas é pouca coisa, tá? Então, tem aqui a medida de 100 ml e de 250 ml, vamos ver 250 ml, porque geralmente você vai tomar isso de uma vez, né? 250 ml você toma tranquilo. Beleza? Vamos lá, ó, terão 114 calorias, tranquilo, tá? Pra 15 gramas de proteína, né? Então, ó, terão 19 gramas de carboidrato, aqui vem indivíduos, como que é esses carboidratos, 15 gramas de proteína, 0.8 de gordura, praticamente nada de gordura, tá? Então, você tem que analisar isso. É uma bebida de proteína, mas vai ter carboidrato, tem um pouquinho mais de carboidrato, beleza? Todas as bebidas são assim, tem algumas até que vai ter 10 gramas de proteína e 20 de carboidrato. Então, fica uma composição boa perto das outras, tá? Acaba até ficando melhor, por ter uma quantidade boa de proteína e a questão de carboidrato ali. Já vai ser uma bebida bem completa pra você, porque você já vai conseguir ter carboidrato, vai conseguir ter proteína e também fibras, vitaminas e tudo mais, beleza? Então, não é pra você trocar por um whey protein, por exemplo, tá? Que vai ficar mais caro se você fizer a comparação de um whey 80% ou a durabilidade, beleza? Mas é uma opção interessante pra você colocar no meio do seu dia a dia, pra dar uma variada. E é uma bebida que, diferente de outras, se você for tomar um leite, aqueles achocolatados, que só vai ter carboidrato, vai ter muita gordura e pouquíssima proteína, tá? Só a proteína do leite ali mesmo. Então, acaba ficando bem interessante e vai ser a proteína do whey protein concentrado, beleza? Ó, no de chocolate, tá? Então, vamos colocar lá 19 de carboidrato e 0,8 de gordura. Praticamente nada, né? Aqui no de baunilha, 19 de carboidrato e 0,6 de gordura. Praticamente a mesma coisa. E no de morango, 19 de carboidrato e 0,6 de gordura. É praticamente a mesma coisa. Você pode escolher qualquer sabor que não vai mudar. A composição é a mesma, tá? Vão ter aqui o whey concentrado, tá? Do soro do leite. Então, se você tem problema com lactose, não vai ser uma opção interessante para você. Assim como qualquer outra bebida de whey aí, tá? Mas, galera, bem interessante. Um lançamento muito que eu sempre esperei. Porque isso daqui ajuda demais, galera. Às vezes você está querendo praticidade, está querendo tomar alguma coisa diferente ali. Principalmente a praticidade. Então, bem legal mesmo. Você já pode comprar aqui vários. Já deixa aí estocado na sua casa porque está com preço muito bom, galera. Você vai pagar, geralmente, aqui. Eu moro no interior. 9, 10 reais de outras opções que também tem 15 gramas. Às vezes até menos de proteína, tá? Então, acaba valendo bastante a pena mesmo, beleza? Assim, você pode utilizar... O que é isso daqui? Para bater a quantidade de proteína. No caso, vai ter carboidrato também. Então, você tem que analisar isso, tá bom? Mas, principalmente, para você sair um pouco aí de ficar tomando sua whey ou a comida tradicional. Então, é uma opção legal para você colocar no seu dia a dia com praticamente zero gordura, tá? Sem adição de açúcares e uma quantidade bem legal de proteína, beleza? Eu vou deixar aí no primeiro link da descrição o site oficial da Growth para quem quiser comprar tanto aqui o whey em bebida ou qualquer coisa do site, tá? E você pode utilizar o meu cupom personalMaurício que você ganha desconto, ganha cashback nas próximas compras também, beleza? Está aí no primeiro link da descrição. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado também. Beleza galera, então espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!